Opa, tudo bem? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo, como que vocês estão, tranquilidade. Hoje um vídeozito delicioso de Dark Souls. Vamos falar aqui das piores consequências de escolhas ou de não escolhas, talvez, que você faz em Dark Souls, né? Dark Souls tem muito disso de você, às vezes, passar demais, avançar demais, você perder quests, ou você não fazer coisas da maneira certa, você perder NPCs, estragar suas jogatinas de alguma forma, e só poder correr atrás disso lá no NG+. Então vamos falar dessas consequências, né? De escolhas e consequências aí que você acaba fazendo em Dark Souls, que meio que dá uma ferrada no seu save, né? E você tem que começar tudo de novo. E lembrando que quando eu falo em Dark Souls aqui, eu estou envolvendo também de Monstros e Bloodborne. Só lembrando vocês aqui, antes de a gente começar o vídeo, que está tendo um sorteio de Resident Evil 3 lá no Insta, velho. Então vai lá que é para PC, PS4 e Xbox One. Então as três plataformas aí, se você tem qualquer uma, você pode estar participando. O link é o primeiro aí da descrição. E então, antes de a gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Minhas redes sociais estão passando aí embaixo, então me sigam lá e vambora para o vídeo. Talvez um dos NPCs mais marcantes, talvez não, é o mais marcante, é o Soler. Esse cara aí é um brotherzão, um compadre, bom demais, e é o cara ali que vai meio que te ajudar na sua empreitada. Principalmente em alguns momentos, e num dos momentos mais difíceis de Dark Souls, que é enfrentar o Smoog Warnstein, né? Que você pode invocar o Soler e ele vai te ajudar. Ele está ali em alguns momentos, em alguns chefes do jogo para te ajudar. É brother, ele que te apresenta o fato de você ter a Jolly Corporation, que é poder jogar com outros jogadores e ajudar outros jogadores em seus mundos. Então é um cara que virou sinônimo de amigão, de cara camarada, de cara gente fina. Porém, se você der muito mole, na verdade muito mole não, se você fizer as coisas meio que sem saber o que você está fazendo, o Soler vai falecer de uma forma bem triste, cara, e você vai ser obrigado a matá-lo com as próprias mãos, o que não é muito legal, né? Matar o seu bro. Isso acontece ali quando você está indo para Lost Isle, que é um dos mapas do jogo, e se você progredir ali, né, avançar em determinado ponto, você vai descobrir que o Soler, ele foi consumido por um monstro chamado Sunlight Maggot, que é uma espécie de vermezinho que fica na cabeça dele e fica brilhando, né? Esse bicho aí, ele meio que é um parasita cerebral, sei lá como que ele funciona, só sei que deixa o Soler loucão. E como esse parasita, ele meio que brilha, o Soler acha que achou o seu próprio sol, né? Que é o seu objetivo desde o começo do jogo, achar o seu próprio sol. E aí o Soler fica louco e começa a te atacar. Simplesmente por causa desse parasita e porque você não fez a coisa certa que você deveria fazer, que na verdade quase ninguém faz na primeira gameplay e deixa o Soler falecer, infelizmente. Porque se você apenas seguir o caminho comum, o Soler vai acontecer isso com ele. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que abrir a porta ali do atalho usando ali o item de uma Covenant. Então você precisa entrar numa Covenant, upar essa Covenant para ganhar o item, para poder conseguir aquela passagem, para matar os insetinhos, né? E aí o Soler não vai ser possuído por esses insetos. Só que aí eu te pergunto, meu amigo, como que tu vai descobrir se você não olhou detonado, se você não falou com ninguém, se você só está jogando o jogo normal? Você não vai ter ajuda do Soler mais pra frente daqui. Então é quase normal você deixar ele morrer na sua primeira gameplay, o que é algo bem triste, né? Ainda mais porque ele é uma ajuda extra que você tem invocando ele no boss final. Você não vai ter mais ele lá. E você pode até, né, salvar ele sem entrar nessa Covenant. Você pode fazer um bugzinho ali por trás da porta, usando umas treta muito louca. Mas, em geral, é um NPC muito legal que se você fizer as coisas erradas, as consequências são tristes, né? É, infelizmente. Outra decisão muito ruim e que o jogo poderia me dar uma outra opção, né? Mas ele não dá. É a do Bloodborne. No Bloodborne, a gente faz uma espécie de quest que envolve uma menininha na janela, né? E essa menina pergunta pelo pai, pela mãe dela e pela própria Plipas. E você continuando a quest do jogo, você descobre que o pai dela é um dos chefes, né? Inclusive, a mãe dela, infelizmente, esse chefe a eliminou dela face da terra, né? Então, né, a menina fica aí sem os pais. E, né, ela quer ir pra um lugar seguro. Então, o que você faz? Opção número 1. Fica dentro de casa aí. Hashtag fica em casa, garotinha. Opção número 2. Tudo bem, eu vou te levar, vou te escoltar até lá, afinal, né? Tá cheio de bestas, cheio de feras, cheio de monstros na rua, você é uma garotinha, né? Opção número 3. Vou mandar ela ir pra catedral. Vai sozinha, mano. Não tem Uber, não tem nada. Se vira. A catedral do Bloodborne é um lugar que você pode mandar vários NPCs. É um local bem seguro, né? Mas não é muito inteligente você mandar a menina ir pra lá sozinha. Mas o jogo te dá essa opção. Você não pode, de forma nenhuma, escoltá-la. Então, é uma consequência horrível. Porque você entrega ali o item da mãe dela, né? E ela quer ir pra um lugar seguro, sabendo que a mãe dela não vai voltar mais. Então, é melhor você segurar o item pra você e não entregar o item pra ela e deixar a menina ficar lá, velho. Mas não, se você continuar e fizer isso, a menina vai falecer por um monstro no meio do caminho. E aí, depois, ainda você descobre que ela tem uma outra irmã que tava em casa, né? E se você também tem a opção de contar, né? Falar que você mandou a menininha e encontrou ali o lacinho dela perto do monstro. Que provavelmente, né? Aconteceu o pior. E... Você conta isso pra outra menininha de boa, velho, também. E a outra menininha também decidiu partir desse mundo, né? Afinal, não tem pai, não tem mãe, não tem mais irmã. Você imagina, velho. Mano, é uma das piores decisões que você tem. E ele meio que não te dá a opção de ter um final um pouco mais feliz, sabe? É tragédia terrível. É horrível essa quest, na moral. É a tristeza, enfim. É a pior consequência que você pode ter num jogo. Outra consequência que muitos caem, né? Principalmente aqueles que não buscam por um detonado. Vão jogar o jogo lá nu e cru da vida. É o Lautrec. O Lautrec é um NPC que você encontra no jogo. Você pode libertá-lo da prisão, né? Ele vai ficar grato com você. Ou você pode não libertá-lo, mas vai dar no memo, né? E aí ele vai pra Firelink Shrine. A área principalzinha do jogo ali, feliz da vida, né? E ele fica sentadinho ali, de boa. E aí, depois de um tempo, né? Depois que você toca os dois sinais ali. Ele simplesmente decide matar a Firekeeper. Ou seja, matando a Firekeeper, você não tem mais acesso à fogueira de Firelink Shrine. Ela é praticamente uma fogueira meio que principal, né? Ela fica ali no centro de quase tudo que vai interligando parte dos mapas. Então, você fica meio de mãos atadas. Afinal, ali é um ponto de respawn. Ali é onde você upava o personagem. Ali é onde você recarregava os seus extras. E isso tudo foi embora, velho. Você fica desesperado. Fala, o que aconteceu aqui? Isso meio que dá uma arruinada no seu jogo. Porque isso pode te dificultar e muito, né? E aí você tem que ir lá pro outro mapa, que é no Londo. Pra poder invadir no local certinho. E aí sim, derrotar ele. Pegar a alma da Firekeeper e conseguir fazer a fogueira voltar ao comum. Até você fazer isso, você sofreu um bocado, meu amigo. Então, a melhor escolha é, já que ele tá sentado ali na beiradinha. Dá um This Is Sparta nele. Chuta ele lá pra baixo. Ele vai dropar um anel maneiro. Você vai perder o set dele em compensação, né? Mas na primeira gameplay, eu recomendo fazer isso. Bem melhor. E você não perde sua fogueira. E é uma coisa que muitos passaram perrengue quando jogaram Dark Souls 1, velho. E o caso que me fez fazer esse vídeo aqui, apenas com Dark Souls, foi o do carinha do NPC. A besta lá de Bloodborne. Que ele apareceu no vídeo das piores escolhas dos jogos, né? E ele é um NPC que você encontra e você pode mandar ele também pra catedral. Assim como a grande maioria dos NPCs de Bloodborne que você encontra e busca um refúgio. O ideal é mandar pra catedral. Porque tem a clínica que você pode mandar que eles são transformados em bichos e fazem experimentos com ele. É muito louco. E esse cara é um daqueles, né? Você pode mandar ele de bom grado pra lá. O problema é que, tipo, você encontra ele e ele já não tá muito normal, né? Você vê ali cheio de bagulho de copo. Ele tá tudo sujo de sangue, né? Mas pode parecer um cara gente boa. Às vezes o cara só tá ali, sei lá, né, velho? Não sei, que ele pode tá fazendo o que seja bom ali. Tudo sujo de sangue com cadáver perto. Mas tudo bem. Você decide mandar ele pra catedral lá de Bloodborne, né? E, bem, a princípio, tudo sussa. Tranquilaço. Aí você derrota um chefe, você volta e fala Opa, cadê aquele NPC que tava aqui? Aí você vai, mata outro chefe do jogo. Aí volta ali pra catedral. Opa, cadê aquele outro NPC? Aí você descobre que esse maldito aí desse cara Ele simplesmente vai matando um NPC a cada boss do jogo que você vai derrotando. Então, todos os NPCs que você mandou pra ser salvo Foi arruinado. Então, você vai perder NPC. Você vai perder quests que podem ser interessantes. Inclusive, uma quest que altera os finais. Simplesmente você vai ter que zerar o jogo Rezerar ele de novo pra poder fazer Alguma coisa que pode ter ficado pra trás Alguma história de NPC que você queira ver Simplesmente porque você mandou esse cara pra onde ele não deveria ir. Esse é o único NPC que você tem que mandar ele pra clínica E deixa ele ser feito de experimento lá. Aí, né? Você pode lutar com ele antes de você mandar Ele se transforma numa fera toda louca lá E que é uma das melhores opções também Mas não manda pra catedral esse cara Que ele destrói o joguinho Tem outra aqui que muita gente Quando eu falei no meu vídeo Sobre essa Covenant do Dark Souls 2 Muita gente falou Mano, eu não acredito que eu joguei o jogo com isso E por isso que eu sofri Pois é, você pode escolher Entrar numa Covenant Que tem logo ali no início de Dark Souls 2 Em Majula E o grande problema é que Tipo, você tá no início do jogo Então você não entende muito bem sobre Covenant Você acaba entrando nela Porque ela é bem no começo mesmo E fica nela Você vai simplesmente sofrer Porque essa Covenant Ela te priva de muita coisa Ela, por exemplo Diminui o dano que você dá a inimigos em 20% E aumenta o dano que os inimigos dão a você em 33% Então você fica mais fraco e toma mais dano O que é o suficiente pra qualquer iniciante chorar Horrores e sofrer com dificuldade Fora isso ainda Ela não deixa você ajudar ninguém Você não pode ser invocado E você não pode invocar ninguém Nem NPCs do jogo Então, luta de chefe ali Que você podia invocar alguém pra te ajudar Chora, mano Você não vai poder Aí você fica meio bolado Fala, caraca, o jogo tá bugado Minha internet tá bugada Ou é o jogo que não tá me dando ninguém pra invocar mesmo E aí você sofre, mano Eu conheço gente que sofreu muito com isso Escolheu entrar nessa Covenant E acabou com o jogo do cara Claro, você pode sair a qualquer momento O problema é você saber que ela faz isso com você, né Aí você tá sofrendo e não sabe E guys, isso aqui são as escolhas de Dark Souls Que dão aí a arruinada no seu jogo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabe Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda Grande beijo, grande abraço É nóis Até o próximo vídeo E fui